Música Bem vindas ao meu canal Trabalhos Manuais da Di Hoje vou ensinar a fazer um sapatinho em tricô super fácil e bonito para um tamanho dos 0 aos 3 meses Para fazer estes sapatinhos de bebê vou utilizar umas agulhas de tricô com 3,5 mm uma lã com 2 mm de espessura com o Tex 333 vou utilizar um novelo de 100 gramas com 300 metros para fazer um par destes sapatinhos são necessários 20 gramas de lã subscreva o meu canal deem o vosso like para que este vídeo chegue a mais pessoas vamos começar a fazer o sapatinho vou montar na agulha 46 pontos e já volto já montei na agulha 46 pontos agora vou fazer o seguinte vou fazer esta carreira em ponto tricô e já volto já fiz a carreira em ponto tricô agora viro o trabalho e vou fazer novamente esta carreira em ponto tricô e já volto já tricotei esta carreira em ponto tricô e tricotei uma carreira completa em ponto tricô tricotei uma carreira para cá e uma carreira para lá agora vou tricotar mais 7 carreiras completas em ponto tricô porque no total tem que ficar 8 carreiras completas em ponto tricô e já volto já tricotei as 8 carreiras completas em ponto tricô estas carreiras têm de comprimento 18 cm e têm de altura 3,5 cm agora vou fazer o seguinte vou tricotar 18 pontos em ponto tricô e já volto já tricotei os 18 pontos em ponto tricô vamos fazer o seguinte vou ficar aqui no meio 10 pontos e aqui deste lado 18 pontos porque esta é a primeira carreira das diminuições e vamos fazer o seguinte agora vou fazer a primeira diminuição vou fazer 9 pontos em ponto tricô 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 junto o décimo ponto com 1 ponto deste lado e faço em ponto tricô e já diminui o primeiro ponto agora viro o trabalho vou tricotar novamente 9 pontos em ponto tricô 1 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 junto o décimo ponto a um ponto deste lado e faço ponto tricô diminui o segundo ponto e agora vou diminuindo assim desta maneira de um lado e do outro até restarem aqui 10 pontos deste lado e 10 pontos deste e já volto já diminui os pontos ficaram deste lado 10 pontos e deste lado 10 pontos agora vou tricotar estes 10 pontos em ponto tricô e agora vou tricotar 16 carreiras completas em ponto tricô e já volto já tricotei as 16 carreiras completas em ponto tricô este sapatinho tem de altura 10 centímetros se quiserem fazer este sapatinho para um tamanho dos 3 aos 6 meses mudam a agulha dos 3 milímetros e meio para 4 milímetros agora vou rematar os pontos 2 pontos 2 pontos juntos e faço em ponto tricô passo este ponto da agulha direita para a agulha esquerda 2 pontos juntos e faço em ponto tricô e vou rematar os pontos assim desta maneira e já volto já rematei os pontos deixei este pedaço de fio para costurar o sapatinho agora vamos fazer o seguinte vou virar o sapatinho para o lado do avesso e vamos costurar o sapatinho pelo lado do avesso assim desta maneira vou pegar um ponto deste lado e um ponto deste lado um ponto deste lado e um ponto deste lado vou costurar a parte de trás do sapatinho assim desta maneira até ali e já volto já costurei a parte de trás do sapatinho agora vou costurar a sola assim desta maneira pego dois pontos deste lado dois pontos daquele dois pontos deste lado dois pontos daquele e vou costurar a sola do sapatinho assim desta maneira e já volto com o sapatinho terminado terminei os sapatinhos ficaram assim desta maneira espero que tenham gostado do vídeo deem o vosso like subscrevam o meu canal ativem o sino para receberem as notificações dos novos vídeos do canal grata pela vossa atenção e até o meu próximo vídeo obrigada tchau